Já imaginaram se as suas criações de massinha criassem vida? Pois é, depois do Jumbojosh, agora é a vez de eles enfrentar um outro monstro feito de massinha. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas por aqui. Aqui ele apresenta o Opila Bird. Beleza. Agora um caso à noite. Que beleza. O Jack tá de palhaçada, né, velho? Inclusive, cadê? Oi! Ah, e aí, Akira? E aí, Jack? Eu ia te mandar um mensagem agora. Cara, você não vai acreditar. O quê? Talvez já tenha alguém passando por aqui. Como é que é? Tá, e cadê o Mika? Ele não veio hoje. Tiveram que chamar ele pra alguma coisa lá. Como assim o Mika não veio? É, ele não veio. Disseram que precisavam do Mika pra alguma outra coisa. Talvez a papelada do último missão. Sério? Aham. Tá bom. Por que você acha que tem alguém aqui? Bom, já parece ter sido mexido em algumas coisas. Entendi. Espera um pouco. Jack, o que é isso aqui? Espera. Isso não é... Um pote de massinha da Duplay. De novo! É roxo, rosa, sei lá. O quê? É. De novo? Dois vezes na mesma semana? Isso não pode ser coincidência. É, nem um pouco. Tá. Isso tá ficando sinistro. Antes da gente entrar, vamos ver os dados da missão. Vai, se tiver alguém ali dentro, espero que seja da sede. Tomara. Ah, então... Não tem nada. Nada? Tá vazio. Como assim vazio? O caso... 475 na rua Vértigo, número 702. Sim, aqui. Não tem... Nada. Isso é estranho. Isso é preocupante. Depois a gente tem que mandar uma mensagem bem séria pra sede. É. Ah, antes de entrar... O que foi? Eu trouxe uma arma pra você. Oh, valeu. Pera aí. Beleza. Já deixa eu recarregar ela aqui. Beleza. Até melhor. Se já tiver alguém aí dentro... Espera. A luz ali dentro tá se mexendo ou é impressão minha? Droga. Tá se mexendo. Jack, pega a arma. Eu vou tentar falar com essa pessoa. Se for hostil, você atira. Tudo bem. Tô preparado, Akira. Tá bom, vai. Polícia... Ah! O que foi? Akira! Meu Deus! Eu não esperava que eu coloquei você aqui, vai quanto tempo. Quase que eu minto uma bala na sua cabeça. Você tá com uma lanterna. Que bala que você vai meter na minha cabeça? Ah, santo Deus. Pera. Tá legal. Por que que você tá aqui? Jack? Coruja? Que... Que merda vocês tão fazendo aqui? Bom, a sede mandou a gente. A sede mandou... É... Eu trabalho mais com a sede. Ok, sim. Você saiu já faz uns três meses. Agora, por que que você tá aqui? Ah, eu tô investigando um caso. Isso é bom. O que que você já descobriu? É, tirando a parte que vocês pareceram, é realmente muito bom. Eu descobri muita coisa. E... Legal. Aparentemente vieram investigar o mesmo caso que eu, né? Pelo visto, sim. Mas, se liga, Coruja. Olha o formulário da sede. Não tem nada. É, não tem exatamente nada. E é por isso que eu parei de trabalhar lá. Pelo amor de Deus, é muito melhor investigar em particular. Ah, qual foi? Você tem mais liberdade. O pagamento deles até que não tá ruim, não. Depois que você saiu, eles aumentaram tipo 30%. Ah, é a sua parte, né? Que eu tô recebendo agora. É, bem legal. Eu não tô nem aí. Eu percebo... Das pessoas que se sentem incomodadas. Da localização. Ah, ok. Tô vendo quanta gente. Ah, cala a boca, Jack. E vocês? Investigaram o quê? Aparentemente vocês chegaram depois do que eu, então... É, inclusive, o que que você já descobriu? Ah, eu... Eu descobri muita coisa. É, já vi que nada. Na verdade, eu... Eu tava dando uma verificada e encontrei esses potes de massinha de modelar. É. Que não faz muito sentido, né? Que criança iria brincar nesse local abandonado? Pois é. A questão, Coroge, é que... Essas potinhas de massinha da Duplay é a segunda vez que a gente encontra. A gente encontrou os potinhos verdes, num outro caso recente. Interessante. Pera, o quê? Exatamente. Tem mais um caso ligado a esse? Na verdade, não tá ligado. Até a gente encontrar esse potinho. Então ele acaba de se ligar. Os dois casos fazem sentido. Sim, e o outro caso era o do doutor Josh Jumbo. Josh Jumbo. Era um bicho verde estranho, parecia... Eu sei. O quê? Josh Jumbo? Eu sei. Sim. O que você sabe? Sobre o filho e tudo mais, não é? Exatamente. É, eu sei, sim. Eu tô investigando sobre esse caso. Peraí, vocês encontraram a casa dele? É, a gente encontrou mais do que a casa dele. A gente... O que vocês... O que vocês encontraram lá? Um monstro verde gigante, um porão com armamentos e experimentos... Jumbo Josh. Exatamente. Caraca, eu não acredito. O quê? Então, faz muito sentido. Vocês disseram que essa massinha de modelar estava na casa dele? É, só que era verde no caso. Era verde. Da cor do Jumbo Josh. Ah, não. Sim. Ok. Isso é ruim. Isso é péssimo. Ei. Você já ouviu a mensagem gravada aqui? Parece que alguém deixou a mensagem aqui no telefone. O que é a mensagem gravada? Aqui, ó. Tá piscando. É... É claro. Eu já ouvi. Você não ouviu, né? Eu ouvi sim. Aqui, deve ter uma nova mensagem, né? Tá piscando aí, né? Ah, vamos ouvir então. Vai. Ah, chefe. A gente recebeu uma encomenda de ovos azuis. É da empresa... O que é isso? E eu acho que... Espera, chefe. Esse negócio está mexendo. Ah! Isso. Ah! O que foi isso? Merda! O ovos azuis? O ovos azuis? Bem aqui. Calma aí. Isso não faz sentido, certo? Eles não estão no laboratório escondido nesse prédio, né? Acho que não. Óbvio. Bom, talvez seja pra parte da cozinha, né? Eles oferecem café da manhã aqui. Não. Ah, você tá de sacanagem. É gravar uma mensagem por conta de ovos? Não, cara. É alguma coisa a mais. Mas faz sentido. É ovos azuis. Exatamente. Parecia um cara que trabalhava na cozinha reclamando da encomenda de ovos azuis. E que animais botam ovos azuis? É isso que eu não tava entendendo. Pois é, coruja. Você pode até falar disso. Mas a gente tava falando numa semana onde a gente tá encontrando potinhos de massinha de modelar verde da Duplay e um monstro de massinha. Então ovos azuis não parecem algo tão estranho assim. É, mas não é da Duplay original. É pirata. O quê? É pirata. O potinho é pirata, cara. Como você sabe? É falso. Então não é a massinha original? Não. Alguém modificou isso. Jack. Tá legal. Isso tá muito estranho. Tá. Mais algum detalhe? Achou alguma coisa? Quem esses arranhões aqui? É, eu tava teorizando que isso fosse algum tipo de arranhado, mas deve ser só da estrutura que tá caindo. Eu só não fui lá embaixo ainda. Então, beleza. Deixa eu ir na frente. Ei, 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 ei. Akira, calma aí, né? O quê? A gente não sabe o que vai encontrar aí embaixo. Se arma aí, Jack. Olha, isso de uma coisa eu já ouvi dizer. O Akira gosta de ser o líder. É. Eu percebi. Japonesinho safado, né? Ah! Deixa o cara. Ele só é um pouquinho mais esperto. Galera, tem mais arranhões aqui embaixo. Mais platinhos piratas do Duplein. É, a massinha falsa. Que coisa isso. Aí, ela tá no chão. Mais massinha. Tira. O quê? Esses barris aí. São os mesmos que estão lá embaixo do Josh Jumbo. Laboratório Guile. Tem cheiro de água sanitária. Ah, eu não cheiraria isso tanto, não. É. Não se sabe o que é que tem aí dentro. E se criou uma criatura daquelas, não deve ser nada bom. Eita. Criatura daquelas. Olha, parece ser a cozinha aqui, galera. Tinha alguém fritando um bifão aqui, se liga. Entra aí, Jack. Entra, Jack. Tá, calma. Não precisa me empurrar. Ai, meu Deus. Mataram o homem. Mataram o homem. Não me diga, coruja. Percebeu isso sozinho? Caraca. Preciso de ajuda. É, descarta a teoria que eram... Essas estruturas quebradas eram da própria estrutura quebrada do prédio. Isso aqui são arranhões, com certeza. Tá vendo? Tem sangue no aganhão e acabou de matar esse cara. Eu percebi. Agora... Meu Deus. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Era o cara da cozinha que tava reclamando da encomenda. Será que é ele? Pode ser. Vai ver que foi na hora do ataque, não é? Espera. Eles receberam uma encomenda. Se os ovos causaram isso, a gente precisa achar essa encomenda. Onde eles guardariam esses ovos? O freezer. Dispensa. Dispensa? Procura aí, né? Dispensa. Fica freezer. Ovo não pode ficar no calor. Não, o freezer fica na dispensa, né, animal? Para de reclamar. Vem comigo, galera. Onde ficaria o freezer? Aqui. Eu não sei, né? Galera, coruja. E tá aberto. Ai, tá frio. Os ovos. Ele já achou que isso. Ovos azuis mesmo. Mas, porra, que merda é essa? Que animal pode ser ovo desse tamanho? Jack. O quê? Isso é estranho. Ovos azuis, velho. É, estranho mesmo. Isso é bizarro. Tá, vamos ver se o cara lá, ele ainda tá vivo alguma coisa. Ai, o que que é isso aqui, coruja? Corre, galera, o que que é isso? Ai, caraca, sai de perto dele. Eu preciso atirar. Atira. Soita. Eu tô treinando. Uou, coruja. Jack. Ai, caraca, tá muito perto do Jack. Não consigo atirar deles. Cuidado. Vai, ali. Peguei um, peguei um. Matava com eles. Ai, caraca. Ai, que merda. Cuidado. É, droga. Beleza, beleza. O quê? Que merda era essa? São pássaros. Você tá legal? Eu tô. Você tá legal, Jack? Eu tô, mas foi assustador. Ai, caraca. Gente, ovos azuis. Foi isso que matou ele? É, aparentemente. De onde eles saíram? Eu não faço a menor ideia, velho. Espera. Que barulho foi esse, velho? Eu vim daqui de fora. Ai, caraca. Gente, era mais um, era mais um, era mais um. Era impressão minha ou esse era dez vezes maior? É, parecia que pode ser a... Pô, a mãe, cara. Ela botou os ovos. Mas se eles receberam a encomenda... Ela deve ter vindo atrás dos ovos. Caraca, não. Droga. Isso é péssimo. Ela não vai sair daqui enquanto matar todo mundo. Eu tive um plano. Pega as armas na mão. Tá bom. Deixa eu só pegar a arma na mão. Vamos ver onde é que ela tá. Ai, tá legal. Já que ela queria passar o seu chefão, deixa ele na frente. Ela sumiu. Ela foi pra lá, não foi? Que merda é essa? Pra onde ela foi? Será que aquela merda voa? Não sei. Pra onde ela será que ela foi? Onde ela teria ido? Eu não sabia, cara. Não sei. Shhh. Achei. 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 Ai, 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 ai. Eu tô vendo. Gente, desde que a gente começou, você percebeu que eles são feitos de massinha. Como assim? Isso não faz sentido. Eu tô começando a desconfia daqueles barris, Jack. Eu também. Se tem alguma é muito lá. As massinhas modificadas. Exato. Massinhas piratas com aquele barril que tava com o certificado de coisa radioativa. E o segundo caso na mesma semana. Tá legal. É. Primeiro a gente mata e depois a gente estuda. Excelente. Ah, bom, eu sei que eu gosto de ser o líder, mas Jack, o que dá você? Excelente. É, o Jack é bem maior e bem mais forte. É isso aí. O caso não é só isso. Eu só vou dessa vez, porque da outra vez que você foi no Jumbo Josh, você foi imprudente. O que é que é isso? Droga! O que é que é isso? Não, 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 não. Droga! Tá focando mais filhotes. Cala, eu tô focando mais filhotes. Tira lá, Akira. Exatamente. A gente tira um pedaço da massinha. Ele cria outras criaturas. Então eu acabei com ela. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, não. Atira uma banha. Eu tô tirando essa filha da mãe. Tira uma banha. Vai. Ai, caraca. Sai daí, sai daí, Akira. Eu tô pegando o que vai por você. Obrigado sempre, amigo. Você é o amigo. Ai. Caraca, é difícil demais, é? Pois é. Então atira dele logo. Tô tentando. Você tá muito perto. Tá carregando, eu tava muito mais. Mas o piratinho, Jack, sai daí. Cuidado. Tô tentando. Jack, sai de perto, piratão. Ô, Coruja, você não aprendeu nada enquanto tava na organização porque a sua mira é péssima. A minha mira é péssima. Mas até agora eu consegui muito mais mistério com vocês e a organização juntos. Eu tô pagando por essa consequência. Ai, caraca. Que merda. Tá longe de frente, galera. Promete nas minhas missões. Tá liso. Tá liso. Eu não me dei. Você que veio na missão da sede mesmo que não deixe a da sede. É, mas aparentemente vocês chegaram atrasados. Ai, piratinho, maldito. Ai, caraca. Sem fazer isso. Enquanto tiver a mãe a gente não vai conseguir. Foca na mãe, droga. Foca na mãe. Fica em frente. Oi, caraca. Eu tô tentando correr caindo. Conseguimos. Caraca, conseguimos nada. A gente não conseguimos. Eu consegui matar ela. Forrói. É um palerma. Que droga. Tá legal. E agora? É, o que realmente aconteceu aqui? Essa merda feita de massinha. Pois é. Agora, a gente tem que... Você, eu não sei. Mas a gente tem que avisar a sede. Eu vou cair fora daqui. Eu não quero ficar aqui enquanto a sede chega. Tá, então vai embora, então. O jeito não precisa que você fique aqui mesmo. Valeu, Coruja. Se eu... Bom, eu vou te passar informações, beleza? É, vai mandando pra mim. Tá legal. Valeu. Eu tenho que sair daqui porque... Tem uma confusão com a sede. Eles não gostam. Não vai ser muito legal se eles não vieriam aqui junto com vocês. Tá legal. E não vai ser bom pra vocês também. Eles saberem que vocês trabalharam comigo, viu? É melhor vocês ficarem de meio fechado. Você que trabalhou com a gente. É diferente se intrometer onde eu não devia. Exatamente. Se intrometer onde eu não devia, nem saber que vocês estavam aqui. Quer saber, Dani? Eles têm uma confusão aqui antes que eles cheguem. Valeu, Coruja. Vai pela sombra. Tá de noite. Tenho certeza que é uma boa ideia deixar eles saberem dessas coisas. É claro que não, Jack. Mas ele ajudou a gente, não ajudou? Independente. Tá. Vamos informar a sede. A gente precisa dar um jeito nesses ovos aqui. Be happy. Be happy.